É o cargo confuso, pesados padres, diáconos, pesados religiosos e religiosas, pesados seminaristas e pesados fios, quero saudar também a todos os que nos acompanham desde as suas casas, pelo cargo e pelos meios de comunicação. Neste dia, nesta missa, celebramos a instituição do São São Paulo. Eu gostaria de apresentar alguns pensamentos sobre o sacerdócio, sobre a vida sacerdotal, sobre a missão sacerdotal. Cristo veio ao mundo e instaurou um tempo novo, um novo caminho, um novo modo de entender a própria vida, um novo modo de dar sentido à própria vida. Nós podemos dar o nome de reino, podemos dar o nome de salvação. A missão é a obra que Jesus veio realizar e nós queremos acolher. E à luz desta missão, também nós entendemos o chamado que Deus nos faz. A chama não diminua nas nossas comunidades, nos corações dos fiéis, no coração de todas as comunidades. Gostaria de ter bem presente aqui o tema que nós estamos vivenciando neste tempo de sínodo, que é a própria sinodalidade. O sacerdócio de que estamos revestidos e que fomos consagrados tem a ver com esta sinodalidade. Se Cristo instaurou um novo tempo, e esse novo tempo nós hoje podemos até distingui-lo muito bem, essa proposta que o nosso Papa nos faz também é para um novo tempo. Novo tempo significa um novo entendimento, uma nova dinâmica da mesma mensagem. É mudar para continuar fiel. E somos convidados também a buscar e repensar a nossa própria consagração sacerdotal, nossa própria missão, ao menos a forma de desenvolver esta missão nas nossas comunidades. Se nós olharmos as pessoas com quem Jesus interveio, com quem ele interagiu, a quem ele atingiu o coração, elas mudaram. Mudaram o seu modo de pensar, mudaram o seu modo de agir. passaram a reprogramar a própria vida a partir do encontro com Jesus. E esse encontro e essa mudança, para que ela aconteça em cada coração, nós somos chamados e enviados. para que ela aconteça em todos os corações. Gostaria de colocar aqui, para a nossa reflexão, sobretudo aquilo que é a palavra, o significado central da palavra sinodalidade, que é criar comunidade. Fazer com que a comunidade aconteça. E a primeira coisa que devemos acolher é que esta comunidade, ela se forma não por nossas técnicas, nem por nosso dinamismo, mas é no Espírito de Deus. Quando aquele mesmo Espírito que une as pessoas da Santíssima Trindade também estiverem presentes nas nossas relações, aí a comunidade começa a ganhar força, começa a ganhar a própria existência. Então é a obra do Espírito Santo. E nós somos chamados a sermos instrumentos para que esta obra do Espírito Santo possa acontecer em muitos corações. E o sacerdócio, em tudo aquilo que nós fazemos, desde a pregação, desde a administração dos sacramentos, desde a nossa oração, desde a assistência aos necessitados, de alguma forma estão a serviço deste Espírito, para que aconteça a comunidade. E se nós olharmos, as pessoas com quem Cristo interagiu, elas têm uma vida que não acabava não favorecendo a vida de comunidade. Peguemos a própria Samaritana, aquele modo de agir, aquele modo de viver, de entender as coisas, de entender a própria vida, não favorecia a comunidade. E por isso mesmo ela é agressiva com o próprio Senhor. Na interação com Jesus, vai mudando uma compreensão, mas muito mais do que a compreensão, vai mudando o seu coração. Ela acaba se unindo, se entendendo com Cristo, e por isso ela estava pronta também para conviver em paz com outras pessoas. A mensagem cristã, a mensagem de Cristo realiza isto em cada coração, realiza isto na nossa vida. E Cristo não pegou um ou outro. Se nós olharmos o Evangelho, nós podemos ver quais são as áreas onde devemos atuar para que essa comunidade seja construída. Há poucos domingos atrás, nós tivemos o Evangelho da Adúltera, que foi levada para ser apedrejada, é uma atitude que deve ser mudada, e que desde Cristo não mudou. A Adúltera, ela é mal vista, é desprezada nos dias antigos e nos dias atuais. É necessário chegar até esta gente. É um símbolo, a Adúltera. E ela nos chama a atenção de que Cristo veio para estas pessoas também. Isso não significa tolerância com a prostituição. Vai e não peques mais, mas Cristo sabe ter um tempo para ela. Cristo chama a atenção de quem queria apedrejar. E se vocês não tiverem pecados, atirem a primeira pedra. E pede que haja uma atitude renovada, uma atitude nova, uma compreensão nova. São os cegos de que fala hoje o Evangelho, citando Isaías. Esta cegueira, ela existe em todos os tempos. E uma das áreas onde essa cegueira acontece é exatamente aqui. Um outro personagem do Evangelho, Mateus, era odiado. É aquele personagem que a gente se permite atirar pedra, difamar, dizer todos os impropérios e acha que ainda é pouco o que nós fazemos. O olhar de Cristo toca o coração deste homem e nos deixa um Evangelho. Aquele cobrador de impostos, que se quisermos usar as palavras que usamos hoje, aquele corrupto, aquele ladrão, tocado pelo Evangelho de Cristo, pelo olhar de Cristo, ele tem uma transformação. Sinodalidade é fazer esse trabalho, para que esse processo possa acontecer. E somos convidados, nós, sacerdotes, a fazer exatamente esta dinâmica acontecer, sermos os instrumentos para tocar os corações. Somos chamados a fazer isso. Gostaria de trazer aqui um personagem bastante controvertido, Judas. Às vezes a gente simplesmente coloca aquela ideia de traidor, e acabou, não tem, acabou a reflexão, já está condenado, já está tudo. Não, Judas, se ele está no Evangelho, ele pode nos ensinar muito. Ou o procedimento de Judas, mostra muito do que está dentro de nós. e que devemos aprender a corrigir, se quisermos estar a serviço da sinodalidade. Judas foi um dos escolhidos. Recebeu toda a catequese que os outros também receberam. E lá pelas tantas, ele começa a ter algumas ideias próprias, o entendimento próprio. Esse entendimento começou a se transformar em algumas atitudes que não constroem comunidade, não constroem a união. Então, a primeira dessas atitudes, quando Jesus foi convidado para a casa de Simão no jantar, houve uma mulher, uma prostituta, que veio lavar os pés. Aqui, Simão e todos os outros tinham um olhar um pouco desconfiados. Quando Jesus está na casa de Lázaro, Marta e Maria, e que Maria vem lavar-lhe os pés, Judas diz, seria melhor que se gastasse esse dinheiro do perfume para dar aos pobres. Não era sincero. Essa desculpa nós escutamos nos nossos dias de todos os jeitos. Se botasse todo esse dinheiro para a saúde e para a educação, certamente não é por aí. Se não muda o coração, não muda o resto. Alguém já escreveu uma frase que é sugestiva. O que seria do mundo se a bolsa de Judas estivesse cheia de dinheiro para os pobres? Como é que seria o mundo? E a mesma frase continua, o que seria do mundo se a casa de Maria estivesse vazia do perfume de Maria? São coisas que nos fazem pensar o sacerdote, a vida cristã de um modo geral, mas o sacerdote, em vista da missão de que fomos revestidos, ele nos pede que nós consagremos a nossa vida a algumas coisas inúteis consideradas pelo mundo. O que são essas coisas inúteis? Isso que nós estamos fazendo aqui, a liturgia. Muita gente diz, o que se ganha com isso? É a frase do Judas, né? O que se ganha com celibato? O que nós ganhamos o fato de termos horas de oração, de meditação da palavra de Deus? Não ganhamos nada olhando num certo sentido. Mas se nós não investirmos tempo nestas atitudes, nós estamos mortos. O nosso sacerdócio estará morto. A vida cristã é feita destas coisas. e a grande tentação é exatamente essa. Seria melhor que essa análise que a gente faz e todos nós acho que já fizemos e talvez continuemos a fazer é essa não é isso aí não está com nada não. Não é bem assim. E a gente faz aquela análise conjuntural, que é de acordo com os nossos pensamentos. Essa coisa mata convivência. Esse pensamento não permite construir comunidade. E nós podemos ter isso aí. Às vezes fazemos isso até com a própria palavra de Deus. Você pode estar fazendo isso escutando o bispo falando estas coisas. Não é bem assim, né? mas temos esse julgamento. Isso mata a comunidade. Tudo aquilo que nós podemos aprender teoricamente não se concretiza. Uma das coisas um vazio dessas que são muito apreciadas por Cristo é a própria consagração religiosa. A vida religiosa. E se pode sempre pensar o que se ganha nisso. Seminaristas estão aqui muitas vezes escutam essa frase mas você vai jogar tem um futuro brilhante você é inteligente você podia ter uma carreira muito promissora é se nós nos deixarmos balançar por estas coisas sinodalidade é que nós não vamos construir. Então é importante que essa análise que Judas faz e que nós fazemos ela deve ser mudada tanto que de repente Judas não faz mais parte dos doze porque se deixou convencer por estas ideias e vai mais longe Judas começou a analisar um pouco toda a situação ele era inteligente observador e diz esse Jesus não escapa então vou ter um proveito disso e a partir daí esperava uma ocasião para entregar Jesus negociou um preço e claro a justificativa seria exatamente essa ele seria morto de qualquer jeito ora ganhar uns trocadinhos com isso é mas são estas as atitudes que não nos permitem construir comunidade e de vez em quando a gente faz uns cálculos assim temos outros interesses comunidade se constrói no espírito de Cristo o espírito do Senhor está sobre mim e eu fui enviado para nos dias do evangelho de hoje não com os nossos cálculos humanos e hoje que nós estamos celebrando o dia da instituição do sacerdócio faz bem pensar sobre essas realidades porque elas se apresentam em forma de tentação para todos nós comunidade ela se faz com todos aqueles que foram capazes de voltar a seu olhar e acompanhar Cristo até o alto do calvário é olhando para Cristo é em torno da cruz de Cristo que nós vamos construir comunidade e as realidades que existem e que precisam de alguma forma ser transformadas e serão transformadas com a presença de Cristo ali nós devemos investir o nosso tempo e o melhor das nossas qualidades começa com os Mateus que existem começa com os políticos com os ricos começa com os mendigos aqueles que estão na rua são coisas que nesse tempo de construir a sinodalidade devemos tomar consciência e buscar caminhos eu posso estar enganado mas o nosso modo de ser cristão o nosso modo de fazer comunidade alguns estão excluídos nós não sabemos o que fazer com eles comece com o nosso povo de rua normalmente nas nossas celebrações eles não tem lugar até levamos algum alimento para eles mas comunidade é pouco não vou dizer que não exista nada mas acho que há muito mais por fazer outras pessoas também nós não aprovamos o modo de viver e não os queremos na nossa comunidade sinodalidade deve superar isso tudo a presença de Cristo nos apresentará caminhos de como superar isso por outro lado por outro lado fechamos o olho a coisas que se nos manifestássemos seríamos mal vistos também não constrói comunidade e por outro lado também nos nossos nos nossos dias nós temos gente que constrói comunidade para qual as pessoas se dirigem todas as pessoas se dirigem sabe superar pequenos desentendimentos ideias até contrárias ou divergentes todas essas coisas mudam o tempo de Cristo um desses uma dessas populações que eram nem poderiam por lei se aproximar eram os leprosos no novo reino não existe esses o que se estaria fora é o pecador que se coloca fora mas também para esse nós estamos convidados a ir ao encontro meus caros amigos é muito bonito o nosso dia o dia de hoje a grande graça que um dia recebemos de nos tornarmos sacerdotes para realizar a obra que Deus quer realizar e que nós hoje nos concentremos nessa obra e renovemos a nossa disposição para estarmos a serviço daquilo que Deus quer filho de Deus veio ao mundo para realizar a obra do pai e ele sempre lembrou isso nós também somos padres sacerdotes para realizar a obra que Deus quer realizar e que possamos nos lembrar disso hoje e que isso se torne bem vivo dentro dentro de nós que nesse tempo em que estamos celebrando o sínodo sobre a sinodalidade de fato isso possa ser um novo começo nas nossas comunidades mas também porque não um novo começo na nossa vida de padre eu quero por fim agradecer mais uma vez ao cumprimentá-los meus caros padres e diáconos pela presença pelo serviço pelo testemunho que vocês prestam nas comunidades e elevo a Deus a minha prece para que vocês se sintam cada vez mais fortes em testemunhar a presença de Deus ser esse sinal vivo da graça e do dom de Deus amém